Os novos ministros da Agricultura, do Trabalho e da Secretaria de Aviação Civil tomaram posse no último sábado. Em cerimônia no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma agradeceu aos ex-ministros das pastas e deu as boas-vindas aos novos titulares. Antônio Andrade assumiu o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele, que estava em seu segundo mandato como deputado federal pelo PMDB, é produtor rural. Andrade disse que já sabe onde vai atuar primeiro. Eu acho que é da comercialização. Não tenho dúvida nenhuma que o setor produtivo, o grande centro de produção do nosso país, está um pouco distanciado do centro de consumo. Você verifica que o Mato Grosso, que é hoje o grande produtor, está distanciado de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, dos grandes centros consumidores. Está distanciado também do centro de exportação dos portos. Nós precisamos melhorar a nossa armazenagem e melhorar essa infraestrutura de transporte. Já o Ministério do Trabalho e Emprego agora é ocupado pelo advogado e secretário nacional do PTB, Manuel Dias. Ele se comprometeu a trabalhar de modo incansável. Eu vou trabalhar incansavelmente para responder as demandas do Ministério, para acompanhar o projeto da Presidenta, porque é uma área fundamental no desenvolvimento. O país hoje está crescendo, é uma potência mundial e para se transformar realmente em uma potência consolidada, ela tem que investir no conhecimento. Ela tem que investir nas altas tecnologias, ela tem que investir na inovação. Quem não fizer isso, quem não quiser isso, vai ficar para trás. A Secretaria de Aviação Civil passou a ser comandada pelo ministro Moreira Franco, que antes estava à frente da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Para ele, o grande desafio é assegurar qualidade nos serviços oferecidos nos aeroportos. Nós temos 36 a 40 milhões de brasileiros que, em função da mobilidade social dos últimos anos, chegaram ao mercado de consumo e passaram a integrar os clientes do sistema. Isso num prazo extremamente reduzido. Em 6, 7 anos, nós tivemos uma pressão sobre os serviços que nos impõe um esforço enorme de melhorar a qualidade. Em seu discurso, durante a posse dos três ministros, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a importância das parcerias e também da lealdade para governar o país. A capacidade de estruturar coalizões, ela é crucial para um país, principalmente para um país com essa diversidade, com 27 estados, aliás, 26 estados e um distrito federal com essa dimensão territorial. Eu aprendi que, numa coalizão, você tem de valorizar as pessoas que contigo estão.